Fala aí galera, hoje eu tô aqui pra montar um inventário rosa mano, acho que um dos temas mais legais pra inventário E vai ser barato, menos de 150 reais pra você montar um inventário muito foda E vou dar também uma dica de uma faca bem barata que vai combinar com todas as skins Então eu tô aqui no servidor de CSGO, vou mostrar pra vocês as skins, os flores, as condições, preços, onde comprar e tudo mais Vem comigo O melhor crash de CSGO, 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito Milhares de skins disponíveis Use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o LOGIN30 Link na descrição Bom, vamos lá pessoal, eu sempre gostei muito das skins rosas Inclusive, cara, a minha Glock Fade eu acho sensacional Não é exatamente rosa né, é um degradê que vai do roxo pro rosa, pro vermelho, pro amarelo Mas encaixa aqui, só que o foco não é fazer um inventário caro É fazer um inventário barato pra que qualquer um de vocês possa investir com skins boas E eu sempre me baseio em preços do marketplace da China Ou preços que a galera costuma vender, que geralmente é 30% do preço da Steam né Os preços realmente do mercado né, e não necessariamente o preço da Steam ou o preço de alguns outros sites Então, todo bom inventário começa com as pistols essenciais pro lado CT e pro lado TR E eu escolhi essa Glock Volk, eu acho que vai combinar muito com a temática do inventário Tem cores rosas, tem um pouco de roxo, um pouco de vermelho Mas eu gosto quando não é só uma cor né, quando tem duas ou três cores diferentes E com 15 reais você pega uma Glock Volk Fude Tested mano Na minha opinião, nem tem necessidade de ir pra uma Minimal Air ou Factor New É uma skin muito irada dentro do jogo e parece custar mais Já pro lado CT a gente vai de USP Cortex Também em Fude Tested, nessa daqui você vai gastar cerca de 8 reais e 50 centavos É uma das USPs mais legais do CSGO E novamente mano, parece custar mais Puxei uma M4-1S muito maneira que é a Decimator Cara, ela em Fude Tested parece Factory New Vai combinar bastante com a USP, saca só E você vai pagar cerca de 37 reais Uma M4-1S muito foda E como todo mundo tá usando a silenciada, eu não vou nem colocar M4-4 aqui nessa lista Já a K47 eu coloquei essa Neon Revolution Dava pra ter colocado por exemplo, numa Neon Rider Só que em Fude Tested ela já ia sair 300 reais O dobro do preço do inventário Enquanto que com a Neon Revolution você vai tá gastando cerca de 55 reais E é uma K bem louca E é sempre bom ter uma Desert Eagle pra aqueles rounds Essa daqui é uma Desert Eagle bem barata, bem budget Que você vai gastar cerca de 5 reais na versão Field Tested Que é a Eagle Trigger Discipline mano Eu acho bem bonitinha, bem legal essa skin aqui A WP, se você tiver gostado muito da nova Alp Chromatic Aberration Combinaria com as outras skins da coleção aí do inventário rosa né Mas ainda tá muito cara essa WP Então a gente colocou a Alp Fever Dream mano Você vai pagar 25 reais em Field Tested É muito legal Essa é uma das melhores WPs aí do tema rosa né E vai combinar bastante com a K47 Vai combinar bastante aí também com a USPzinha Fica um kit bem legal E é uma WP bem diferenciada né mano Chama bastante atenção Até agora com todas essas skins deu exatamente 150 reais Se você quiser investir um pouco mais Eu vou deixar a sugestão da faca rosa mais barata do CSGO Que é a Navaja Fade Você ia gastar cerca de 550 reais só na faca E combina com qualquer skin aqui que a gente viu hoje ó Da M4 1S pra faca ficar muito top Da faca pra K47 fica muito top A Navaja Fade é a faca budget da cor rosa aí que mais combina Mas você pode pegar outras facas Fade também Um pouco mais caras que todas vão casar legal com esse inventário Luva rosa, rosa mesmo Não tem muita escolha A Vice é a que mais combina Só que é uma luva cara pra caramba mano E o foco é inventário barato Então é só uma sugestão aqui no final do vídeo Se você quiser investir um pouco mais em faca e luva Fica um kit legal qualquer faca fade com as luvas Vice Mas o foco do vídeo foi realmente as skins mais baratas Como montar um inventário rosa com 150 reais E fica aqui mais indicações de outros inventários baratos Que você pode montar no CSGO com a cor que você desejar A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não se esquece de deixar o like Tamo junto Falou